Alô, eu sou o Rio Grande do Norte, banda grafite na cidade de Angicos, meu amigo, eu venho rodando atrás de vocês, vocês nem imaginam, viu? Júnior, uma multidão de pessoas atrás do trio. Isso aí, olha, Angicos, é isso, meu amigo, essa energia é positiva, afinal de contas, temos uma gestão bastante positiva e o povo também não podia ser diferente, né? Então estamos hoje aqui encerrando mais um evento aqui na cidade de Angicos, esperamos voltar em breve e vocês vão saber por que a razão. Eu já estou sabendo, viu? Meu prefeito, meu prefeito está perto do Cacá, deixa eu passar aqui, doutor Marco Miranda, é advogado lá de Açú, Marco Miranda, viu? É, deixa aqui, Cacá, tudo bom? Prefeito, grafitão, arrastou a multidão? Para mim foi um prazer, uma satisfação, não teria dúvida, como eu falei nas minhas palavras, que a banda grafite em Angicos fazia o sucesso que fez e faz em todo canto, porque eles têm nome, têm compromisso com o povo e têm os fãs que têm. E eu aprendi a gostar dessa banda e hoje eu sou fã, Júnior, da banda grafite e quero dizer a vocês que a minha palavra, sempre como eu tenho dito, e você me conhece, Alex, é uma palavra de agradecimento e de gratidão a esse povo que acreditou, que acredita numa gestão, que tem trabalhado, primeiro pensando neles, para depois pensar em mim e na minha família. Sempre eles em primeiro lugar. E está aqui a prova do sucesso do 1530 como nós criamos, primeiro ano, segundo ano, o maior evento já foi esse hoje, Júnior. Multidão de gente aí. Eu não tenho dúvida que 99% não foi só a gestão, não, foi a banda grafite que tem o fã, mas a gestão sempre tem que agradecer a todos os colaboradores, a todos que fazem a Secretaria de Cultura, de Esporte, Lazer, que sempre trabalhamos pensando nos nossos angicos, querendo o melhor para o Angico e fazer o melhor para o Angico. A minha palavra é só uma, de agradecimento e de gratidão. A Deus, ao povo e a vocês, grafite. Cacá, meu filho, essa ruma de show, você está tomando Red Bull com miojo, é? Não, 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 eu não tomo Red Bull, não. Toma, não? Só uma Coca-Colazinha. Para mim, como fã da banda grafite, foi muitos anos, garçom da Churrascaria e o Barandão, atendi vocês por diversas vezes lá, eu fico muito feliz, e que Deus ilumine vocês mais ainda, porque a juventude está com vocês e a geração mais antiga, os mais novos. Então, o fã da banda grafite é em todo o estado do Rio Grande do Norte e eu vou dizer mais, é no mundo, porque os meus vídeos são extremamente compartilhados. É isso aí, só tenho que agradecer. E Andiques é uma cidade que faz parte da história da banda grafite. Foi aqui que a gente começou a tomar café, naquela churrasca, né? Pessoa que conheci, Toninho, que estava hoje, veio aqui para cá, que eu falei até na hora que eu estava almoçando lá, ele disse, rapaz, cadê aquele menino? Aí ele disse, não, não sei quem, não sei quem. Quando eu cheguei, e quando eu cheguei aqui no ônibus, ele apareceu. Parece que depois de mais de 20 anos, depois de mais de 20 anos, a gente queria uma coisa doce, para tomar água, um docinho. Aí Toninho aparece aqui, tem queijo para você e tem doce. Meu amigo, depois desses anos, todinho um cara apareceu, parece, é coisa de Deus, meu amigo. Andiques, obrigado, viu? É isso, Júnior. E o que é gratificante para a gente é um evento com uma multidão de gente dessa gente, a gente não viu e não ouviu falar em um empurrão. Então a palavra é de agradecimento a Deus, ao povo e à polícia militar. Vamos dar um chá ao Rio Grande do Norte e obrigado, Banda Grafite, todo mundo lá, valeu!